Cruzeiro nesta quinta-feira, treinamento na toca, viagem à noite para Curitiba e o Cruzeiro ajustando os detalhes para o jogo de sábado, está chegando a hora contra o Atlético Paranaense. Cruzeiro de volta ao Mineirão na semana que vem, a venda de ingresso está rolando, vamos falar sobre isso, movimentação no mercado. A noite tem a viagem, vamos aguardar aí a lista dos relacionados, se sai hoje ou se sai amanhã, amanhã tem o último treino em Curitiba e o Cruzeiro fecha a preparação para o jogo de sábado contra o Atlético Paranaense às quatro horas da tarde na Arena da Baixada na capital paranaense e o Cruzeiro, claro, buscando a reabilitação. Vamos aguardar o que vai fazer o técnico Pepa, qual o time ele vai levar para Curitiba, a definição da equipe deve acontecer somente amanhã nesta última atividade que será à tarde, repito, em Curitiba. A informação é que vai estar nesta lista, vem treinando com bola normalmente, já teve o nome publicado no BID da CBF e agora tem condição de jogo, então é só o Pepa relacionar e utilizar o atleta. Tá aí, resta saber se como titular ou se entrando há alguns minutos no decorrer da partida. Rafael Elias, o papagaio, assinou o contrato ontem, tudo certo, já iniciando os treinamentos, ficar à disposição do técnico Pepa. Cruzeiro deve fazer o anúncio ainda nesta quinta-feira, vamos seguir acompanhando, mas repito, já está tudo certo, jogador já se despediu do Palmeiras, falta sair a rescisão no BID e o contrato ser ativado aqui com o Cruzeiro, o vínculo até o final de dois mil e vinte e seis. Cruzeiro já iniciando a venda de ingresso para a semana que vem, contra o líder Botafogo, no outro domingo seis e meia no Mineirão. Cruzeiro, claro, fazendo aí um estudo sobre a demanda, dependendo, pode aumentar a carga para este jogo. A princípio, estarão fechados laranja superior, vermelho superior e roxo superior, se vender tudo ali de amarelo. Inferior e superior, laranja inferior, vermelho inferior e roxo inferior, o Cruzeiro vai abrir outros setores para este compromisso. Enquanto isso, a janela fecha na semana que vem, menos de uma semana, e o Cruzeiro, claro, ainda buscando algumas opções para zagueiro, para primeiro volante, só que quanto mais o tempo passa, mais difícil vai ficando e a gente segue acompanhando todos os detalhes. As informações do treinamento do Cruzeiro nesta quinta-feira, centroavante finalmente anunciado, vai ter novidade entre a lista dos relacionados, na lista dos relacionados. Jogador que estava negociando saída, não teve nenhuma coisa concreta e volta a ser opção. Vamos falar sobre isso, Nicão. Olá pessoal, antes daquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito no canal, faça a inscrição, ative o sininho. Vamos juntos com o Direto da Toca nesta quinta-feira, treinamento finalizado, Cruzeiro viaja à noite para Curitiba. Amanhã tem o último treinamento e o jogo contra o Atlético Paranaense, sábado, às quatro horas da tarde. Vamos aguardar o que vai fazer o técnico Pepa e também sobre essa lista dos relacionados. Mas terá uma novidade pelo menos. O Nicão, meia-nicão, ele tinha conversado com a diretoria, estava próximo de acertar uma saída. E o Nicão, ele resolveu naquele momento não seguir mais com a delegação. A última partida que ele tinha sido relacionado foi para o jogo contra o Bahia, lá em Salvador. Depois disso, acabou ficando fora e o Nicão agora, ele não tinha jogado aquela partida contra o São Paulo, desde o jogo com o Internacional, que ele não vinha sendo relacionado. E até uma informação antecipada pela nossa colega Monique Vilela, lá de Curitiba, que é setorista do Atlético Paranaense, e o Nicão vai estar na delegação. E, claro, podendo ser reaproveitado, já que vai ser relacionado, pelo técnico Pepa. Ele que vinha treinando normalmente, a gente estava falando sobre isso. Enquanto não definiu o futuro, ele não queria completar os sete jogos. E vinha treinando normalmente na toca, e agora vai ser relacionado para esse compromisso, então, lá em Curitiba. Vamos aguardar a confirmação através da lista dos relacionados. Quem já treinou com o grupo normalmente, o Rafael Elias, o papagaio. Ele foi anunciado pelo Cruzeiro, dentro daquilo que a gente informava, assinou o contrato até o final de 2026. E como ele já vem treinando, é questão de ter o nome publicado no BID para ficar à disposição do Pepa. E ele deve ser regularizado até amanhã. Não sei se viaja hoje com a delegação. Aí vamos aguardar esta lista dos relacionados, mas é mais um que chega e fica à disposição do Pepa no dia a dia. Lembrando que o Cruzeiro não terá o Lucas Oliveira machucado e o Gilberto suspenso pelo terceiro cartão amarelo.